Então, eu falei pra vocês, a gente não pode errar, não pode errar, eles estão aí dentro. Vamos entrar devagar e chegar até eles, sem pena, sem erro. Então vamos. Vamos. É pelo canto, pelo canto. Você arrasta, você arrasta os tons, você arrasta, no chão, no chão. Você vai, você vai pra direita, você vai pra esquerda. Não pode olhar, a gente não pode ser pego. Hoje vai ser o dia. Vai que eles estão distraídos. Vai, vai, vai. Agora, vai. Muito cuidado agora, hein. Eles estão aqui. Vai, passa um de cada vez, um de cada vez. Vai, agora. Vai. Passa primeiro assim. Rápido. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, realmente, eles falaram que ia começar a fazer a igreja, só tô fazendo. Eu vou fazer até com vocês, né? Olha só, eu vou fechar aqui. Eu vou fechar aqui. Cara, Felipe, não sou eu! Não sou eu! Tá vindo daqui de fora! Vou fechar aí! Eu escutei! Vem, Felipe! Vem, Luiz! Tem barulho, vem, Felipe! Tô escutando! Tem barulho, Felipe! Presta, presta, que tu pediu, presta! Eu escutei barulho também pra cá, tá? Não, não! Eu escutei barulho pra cá! Eu tava lá do... Será que ele ia acabar? Deve sentar na casa! Bora fechar a casa! Bora fechar a casa! Será que é? Bora fechar a casa! Gente, olha ali! Alguém deixa a porta aberta! Sério! Não fui eu! Vocês pegaram comida! Vem perguntar! Pra você, então! Ali a porta tá vindo bem! Pô! Pô, vamos! Pô! Pô, vamos! Pô, vai, pô! Pô! Ei, pô, vai! Eu! Vai dar um... Pega a câmera! Pô, por que eu tô lá? Pega a câmera! Pega a câmera! Pega a câmera! Pega a câmera! Eles estão desconfiados! Muito silêncio agora, muito silêncio! Eles pegaram, eles pegaram a câmera, eles pegaram a câmera Vamos, 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 rápido, rápido, rápido Eu estou vindo forte, eu vou cringir rápido, 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 rápido Nossa missão foi cumprida por sucesso, nós conseguimos, a nossa investigação tem que ser assim sempre Muitas informações Vamos atacar eles lá com os amigos Vamos, boa, vamos embora agora, vamos Gente, eu estou muito assustada com o que a gente acabou de ver A gente acabou de receber um vídeo aqui no celular, tipo de faces investigando a gente E vendo tudo que a gente faz aqui na mansão Isso foi o quê? Foi há uns três dias atrás? Acho que foi, a gente estava combinando até o que a gente ia gravar A gente gravou hoje o vídeo que a gente falou que ia gravar esse dia Gente, que estranho, então quer dizer que o face, ele vem e consegue, bem que eu escutei um barulho Você escutou, né? Eu falei, eu falei naquele dia A gente falou A gente chegou a pegar a câmera Mas a gente não viu nada E por isso que a gente não postou isso O bizarro é, tipo assim, como que a gente vai saber se o face não está aqui agora? Caramba, ele pode estar aqui agora Não, mas isso aí ele faz pra mostrar que a gente está o tempo todo em perigo É verdade, a gente tem que estar o tempo todo alerta A gente tem que estar o tempo todo preparado Eles vieram, não deixaram uma pista, não deixaram um rastro, nada Foi só pra perturbar Gente, eu não sei sinceramente muito bem o que fazer Mas eu preciso da ajuda de vocês Comentem aqui o que a gente pode fazer Pra qual que os faces não entrem aqui na mansão, né? Pra gente conseguir ver também se eles entrarem Tô com muito medo agora É a sensação de estar sendo observada todo o tempo E com certeza agora a gente vai ficar muito mais alerta É isso, galera Deixa muito like, se inscreve no canal Caso o face apareça A gente vai mostrar de novo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, galera Tchau, gente